Então pessoal mais um vídeo de imagem aqui do Nordeste aqui para vocês aqui no canal Primeiras Petições, preciso da ajuda de vocês para manter o canal e a ajuda que vocês podem ajudar é se inscrevendo se não é inscrito ainda, dando aquele joinha para fortalecer, compartilhando para ajudar a crescer tudo isso faz um diferencial muito grande no canal, ajudando no crescimento trazendo sempre imagem muito boa e fortíssima aqui do nosso Nordeste imagem essa que fez parte da nossa história e das nossas raízes e estamos trazendo aqui no canal para que a gente possa se lembrar desses momentos que fizeram parte das nossas vidas da nossa história, da nossa raiz e nós não podemos esquecer desses momentos importantíssimos para nossas vidas está aí essa casa com essa bela imagem aqui do Nordeste, são imagens reais chão batido, arrudeado por plantações a queda d'água, veja bem como ela é diferenciada, ela é mais curta desse lado direito da sua tela e mais comprido no lado esquerdo da tela, isso é típico aqui do Nordeste está aí conversando, os familiares aproveitando o momento para conversar nesse final de tarde pessoal, e como é comum, como a gente se lembra, como acontecia isso na zona rural estou trazendo mais imagens da zona rural, porque é justamente onde ficou mais o nosso histórico porque a maioria da nossa história ficou na zona rural que foi onde nós nascemos e hoje estamos na cidade grande e não esquecemos desses momentos que foram muito bons do nosso passado da zona rural onde fizemos parte da nossa vida bastante criações, banquinho de madeira, banco de pedra, cadeira de balança como era bom esses momentos, como foi bom esses momentos, que lembrança boa então está aí essa imagem, com essa boa lembrança aqui do nosso passado, onde a nossa raiz ficou e está no nosso coração ainda no dia de hoje, não esquecemos desses momentos belíssimos que tivemos há anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, nós vivíamos momentos assim, parecidos como esse foi um momento bom, um momento importante, e nós não podemos esquecer jamais desses momentos legais que tivemos no nosso passado ficaram aí os nossos avós, ficaram também os nossos bisavós, ficaram a marca, deixando esses momentos dessas imagens aí para nós valeu pessoal, muito obrigado, se inscreve no canal, dá aquele joinha para fortalecer tchau e até o próximo vídeo, valeu